Não, não, tô atola Tô ficando atoladinha Volando Sim, vamos tirar a mão. O que é que é que é? Coloquei a mão na mão. É desse jeito que eu vou, eu vou. O que é que é que é? Vou tomar no cu. Parar de tomar noca da minha vida. Vai, puta que pariu, aonde já se viu, só que vai. Eu! Viu o pé! Parar de tomar noca da minha vida. Vai! Vai! Aonde já se viu, hoje eu contigo, Ô maminha Ô maminha do popô grande Do popô é vantajado Ô maminha do popô grande Do popô é vantajado Brisei, gostei Deu se estou rebolando Brisei, gostei Deu se estou rebolando Então vai O grava o grava ela vai em cima No pitch ela vai em cima Chama só o ex perm S quatro No pitch ela vai em baixo O pitch ela vai em baixo MPY alí Oi, tô no bem contigo Tudo bem? Só quem tá soltando E tu vira um pé do seu gelo Eita, caralho Eita, senta, 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 senta 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 Eita, senta, senta, senta Comprei um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu! Eu trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Margarita Tá escrito o teu nome, meu Deus do céu O cara errou, agora eu sou o Manuel Vem com chuva e peça aqui Tal, tal, estrega, 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 estrega Segue, 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 segue Falque nascedor, nunca se direita Cala a boca, estradinha, jogou, rodou a cruzada e foi E tem, e zaga, vai, bota na boca, tira da boca Dá uma sentada, dá uma ligada, bota na boca, tira da boca E zaga, defende, defende, zaga, 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 zaga Se não for me dizer mais, mais uma vez, eu quero que todo mundo joga essa mão pra cima Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo joga essa mão pra cima aí, na mão, na mão, na mão Já a mão pra cima Na minha cortagem, eu não quero ver ninguém parado E ficar parado é porque tá com sua gay Rebora, eu disse um, dois, um, dois, um, massa Tira no pé do chão, tira no pé do chão, já E eu só quero, é, chega feliz E foder, eu sou, é, eu sou, é, eu sou, é, eu sou, é Qual o seu nome? Chama a sua rife E gostou, mano, gringo, é Essa é a minha cidade, pô É, nós, como gente, sempre É, vai